Rapaz, já está chovendo e eu não saio daqui desse atoleiro. O que aconteceu aí, minha comadre? O que aconteceu aí com o seu veículo? Meu compadre, o prefeito não ajeita as estradas e eu atolei aqui, deslizei aqui para a grota. Mas olha, compadre, esse ano é ano de eleição. Vou esperar lá em casa, vou lembrar desse veículo aqui. Minha comadre, para aí. Porque isso aqui, o governo manda dinheiro para arrumar as estradas e não arruma. Para aí, para aí, não fala do meu prefeito não. Para aí, para aí, para bem aí. Pois vai lá, manda ele arrumar alguma coisa para me tirar daqui, pelo menos. O seu carro aqui é ruim, minha comadre. Olha, o prefeito arrumou a estrada aqui, a estrada boa aqui, olha. Preste atenção no meu carro aqui, olha. Vai embora aí, ó. Mas esse seu bem é turbinado, meu filho. Esse seu estrada tem que ser para todos os carros, olha. Agora é verdade mesmo, minha comadre, o meu carro é turbinado, tá certo? Essa estrada aqui era para ser empecerrada. Porque quando chove fica liso, aí desliza para a grota, sai da estrada. Agora, agora você vai botar a culpa no meu prefeito, porque você não tem condição de comprar um carro bom que presta. Mas de quem é estrada, meu comadre, tem que ter o lugar dos bicicleteiros, dos de pé, que andam de pé. Bicicleteiro? E para todos os carros, meu filho. Bicicleteiro? Não tem que ter abrido a sessão de só para os carros bons, não. Onde já se viu isso, hein? Motoqueiro, minha comadre. Negócio do bicicleteiro. Que de motoqueiro é de moto? Vai chover, ó. É, não. E aqui quanto mais eu mexo, mais atola. Minha comadre, o papai... Já está chovendo. O papai comprou uma enxerdeira zarada, se você quiser. Eu vou lá buscar a enxerdeira. Vai lá, compadre, ligeiro. Hã? Vai lá, ligeiro. Cuidado com o meu carro aí, para você não pisar, que eu vou lá buscar a enxerdeira do papai. Beléu. Nem tem pai rico, Beléu. Nem tem pai rico, Beléu, que tem enxerdeira nova. Ligero, compadre. Ligero, compadre. Está chovendo. Vai melhorar meu carro. Para aí, as coisas não é assim, não. Para aí. Meu compadre, botei para cá, para a frente. Aprendi a dirigir isso aqui, agora ele comprou a semana passada. Ah, rapaz. A zera. Como é que faz aqui, meu comadre? Sobe. Cuidado. Faz o ré, faz o ré. Para aí. Mas você vai carregar, não é barro, não, meu comadre. Tem que levantar. Tem que levantar do meu carro, rapaz. A beira é mais. Tem que levantar aqui, para não ralar seu carro, Beléu. Cuidado, cuidado. Piu, 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 piu. Piu, 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 piu. Meu comadre, está vendo aí? Os carros passam só buzinando. Não ajuda, não. Piu, 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 piu. Cuida, meu comadre. Vai molhar meu carro, rapaz. Pega meu carro, meu comadre. Sai com esse carro aqui, que eu vou dar um jeito. Não se preocupe, não. Não, 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 não. Eu vou para casa, ou você leva o meu. Não, 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 não. Não me deixa na chuva. Não, 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 não. Não me deixa na chuva aqui só, não. Espera. Pega a pessoa. Pega a pessoa. A gente está ajudando a pessoa. E a pessoa deixa a gente sozinha. Se o Beto não tinha ajudado. E a pessoa deixa a gente sozinha. Sai, 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 sai. Deixa que eu levo o meu. Cuidado para o meu pular, decodade. Cuidado para o meu pular, louco.